Olá, meus amigos, bem-vindos novamente ao nosso cantinho, ao nosso canal Abrindo História. E aí, como é que vocês estão? Já estava com saudade de vocês. Então, bora lá para mais histórias. Hoje a história é uma polêmica, essa história, a nossa querida Lidiane nos pede um conselho. E eu acho que vocês vão se surpreender com essa história. Mas antes, claro, já se inscreveu no canal? Ainda não! O que que tá esperando? Bora lá! Se inscreva, ativa o sininho, assim todas as vezes que tivermos histórias novas aqui, você será notificado, claro, estará aqui juntinho conosco aqui no canal. E claro, me acompanha lá no Instagram, você vai ter todas as notícias aqui da Inglaterra, onde eu moro atualmente. Vai me acompanhar no meu dia a dia e ter uns spoilerzinhos aqui do nosso YouTube, aqui do nosso canal. Então, me inscreva lá no Instagram também, no arroba Abrindo Histórias. E se você tiver uma história bacana, sabe aquela história de vida, de superação, de traição, ou aquela história do além? Uma história de pessoas que já partiram e deixaram saudades? Quer escrever aqui pra mim? Quer que eu conte a sua história aqui no canal? Quer escrever sua história? Então, me inscreva aqui no abrindohistórias, arroba gmail.com, que eu vou ter o maior carinho, o maior prazer de contar a sua história aqui no nosso cantinho. Vamos ficar juntinho aí com você? Então, vai, vai lá! Escreve pra mim! Não perca tempo! Agora, eu quero saber de vocês como é que vocês estão aí nesse finalzinho de semana. Não sei quando vocês estão nos assistindo, mas essa história vai ao ar na segunda-feira. E eu queria saber de vocês como é que foi o final de semana. Foi bem? Foi bacana? Então, bora lá iniciar a semana com essa história aqui. Como eu disse, ela tá polêmica. Ela não é um babado muito forte, mas ela é polêmica. Vocês vão ver do que eu tô falando. Bora lá? Pega um cafezinho e vem comigo! Olá, Mi! Eu sou Lidiane. Hoje, 34 anos. Sou manicure-me e atendo meus clientes a domicílio. Devo confessar que nunca esperei que a minha profissão me desse tanto orgulho. Conquistei tantas coisas através do meu trabalho. Mi, sua linda, adoro abrindo histórias. E a maneira respeitosa com a qual trato os temas por aqui. E muitos temas não são fáceis, eu sei. Começo dizendo que preciso muito dos seus conselhos. Pois sei que sempre dá conselhos imparciais. E é de um conselho sincero que eu busco agora. Antes, preciso contar um pouco do meu passado. Acho que diz muito sobre a pessoa que eu sou hoje. Ô, minha querida Lidiane, um beijo pra você. Muito obrigada. É um prazer contar a sua história aqui. Vamos contar ela com todo carinho. E vou, sim, dar os meus pitaquinhos no final da história. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui na história da nossa amiga Lidiane. E deixe também o seu conselho, como ela pede aqui no final. Ok? Combinado? Bora comigo! Me engravidei muito nova. Com 15 anos eu tive meu filho. Único filho. Eu tive ele com 16. Meu menino nasceu lindo, saudável. Pedro, hoje tem 18 anos. Um homem lindo, se tornou meu amigo. E eu sou sua melhor amiga também. Temos uma parceria incrível. Mas eu que nunca escondia nada do meu filho. Em uma determinada parte da minha vida, tive que esconder um lance dele. E ainda escondo. Ô, minha amiga, o que será que é, hein? Tá bom? Bora lá entender o que aconteceu aí com a nossa amiga Lidiane. Pra estar escondendo esse tal lance do filho dela. Vamos comigo! Quando engravidei aos 15 anos de Jackson, pai de Pedro, o traste sumiu no mundo. Não quis assumir o filho. Baby, há males que vêm para o bem, não é mesmo? Minha família me deu, sim, todo o suporte. Meus pais eram separados nessa época. Eu morava com a minha mãe, mas tive a ajuda dos dois, pois meu pai sempre foi muito presente. E eles nunca me deixaram faltar nada. Eu consegui terminar o segundo grau. Mesmo grávida, minha mãe fez questão de que eu seguisse com os estudos. E só parei para cuidar do meu filho, quando ele nasceu. Minha mãe era professora na época. Se aposentou com uns 10 anos depois de Pedro ter nascido. E eu me virava como podia para criar Pedro. Nos seus primeiros três aninhos de vida, meus pais combinaram comigo que eu iria cuidar do bebê e eles cuidariam de nós. E após isso, eu colocaria uma creche para trabalhar. Eu achei essa atitude dos meus pais tão linda. Eu sou extremamente agradecida a eles. Eu consegui criar o meu filho muito bem, graças a todo esse suporte. Olha aí, gente, que bacana, né? Como é importante a gente ter esse tipo de apoio dos pais, né? Quando a gente mais precisa, seja numa gravidez ainda muito jovem, ou seja num problema com bullying na escola, ou seja num problema com drogas, ou seja num problema num relacionamento abusivo, seja o que for. A família, como eu sempre falo, é a base. E tá aí um exemplo, né? Ela conseguiu criar o filho muito bem, graças ao suporte que os pais deram a ela. Muito bacana. Parabéns, minha amiga. Parabéns pelos pais que você tem. Assim como o Pedro, eu também sou filha única. E meus pais sempre fizeram de tudo por mim. E quanto mais precisei, não foi diferente. Eles estavam lá. E era assim que eu queria criar meu filho. Com esse exemplo de parceria, de apoio. Eu sempre estaria aqui por ele e pra ele. Bom, quando o Pedro fez então os três aninhos, eu resolvi trabalhar e comecei em um salão de cabeleireiro como ajudante. Era uma conhecida da minha mãe e, sinceramente, foi a melhor escolha, pois lá descobri meu dom para lidar com o público. Aprendi muitas coisas e, dentre elas, eu escolhi ser manicure e pedicure. Eu amava. Então, fiz cursos, me especializei e comecei a trabalhar lá no salão, tendo assim minha própria clientela. Olha aí que bacana. Pedro crescia lindo e eu continuei a trabalhar no salão por mais alguns anos. Minha clientela aumentou bastante. Então, a partir daí, criei coragem e pedi demissão. E comecei somente a atender a domicílio. Já estava conseguindo conquistar algumas coisas com o meu próprio trabalho, com o meu próprio dinheiro. Como, por exemplo, de entrada no meu primeiro carro. Meus pais me deram a carteira de motorista e, assim, facilitou muito a minha locomoção para a casa dos meus clientes. Bem-me, os anos se passaram. E eu nunca quis me casar ou namorar alguém fixo. Tinha uns namoricos aqui, outros ali, nada sério. O que eu queria mesmo era criar meu filho e me dedicar à minha profissão. Quando Pedro completou uns 15 anos, uma tragédia se abateu em nossa família. Meu pai, meu querido pai, veio a falecer de um infarto fulminante. Foi muito, de repente, um baque para minha mãe. Uma enorme tristeza para mim e também para o meu filho, que tinha no avô a figura paterna. Minha mãe era uma tristeza de dar pena a mim. Entrou em uma depressão muito grande. E depois de um ano da morte do meu pai, ela descobriu um câncer de mama em estágio avançado. E meses depois dessa descoberta a mim, minha querida mãe, meu alicerce, também veio a falecer. Oh, minha amiga, que tristeza. Sinto muito por você. Perder o pai, um ano depois, um pouquinho depois, perder a mãe também. Nossa, que baque, hein? Não deve ter sido fácil, não. Bora lá. Eu fiquei umas duas semanas resolvendo todas as papeladas. A casa da minha mãe ficou para mim. E os outros bens que meu pai tinha, ele me deixou. A perda dos meus pais me deixou em uma depressão profunda. Meu filho, com então 17 anos, me ajudou bastante. Ele também estava bem abalado, mas eu não segurei a onda, me. Juro, sempre procurei ser forte, mas percebi que minha força vinha deles. E eu fiquei uns meses sem ânimo para nada. Como meu pai me deixou alguns bens, duas casas alugadas, e a casa onde moro era da minha mãe, e também ficou para mim. Ficamos confortáveis com relação a nos mantermos. Então, coloquei minha cabeça no lugar. Eu sabia que eu tinha que continuar, me. Foi bem difícil. Nossa! Só quem já passou por uma situação assim, sabe do que eu estou falando. Confesso que quase caí de vez. Bem, meu filho querido Pedro e eu sempre fomos amigos. Cúmplices. Meu grande amor havia se tornado um homem incrível. Pedro já estava no primeiro ano de direito e trabalhava também. Muito responsável, Mi. Consegui, então, ajudá-lo integralmente na faculdade, para dar a ele tranquilidade para fazer seus estágios quando precisasse. Assim como tive o apoio dos meus pais, eu sempre procurei dar esse suporte a ele. Agora, Mi, vou entrar um pouquinho no tema vida amorosa. Mi, durante todo esse tempo, eu nunca quis me envolver com ninguém ou casar. Minha mãe sempre me dizia para eu sair um pouco ou procurar uma companhia, mas eu queria me dedicar a meu filho e a minha profissão. Eu realmente amo muito o que eu faço. Ai, amiga, é muito bacana, né? Poucas pessoas hoje trabalham com o que gostam, né? Muitos trabalham porque precisam, né? Precisam do sustento, mas poucos têm o privilégio de ter o seu sustento e trabalhar com o que gostam. Então, que bom que você conseguiu unir o útil ao agradável, né? Eu tinha muitas amigas, pois algumas clientes de muito tempo se tornaram minhas amigas. Em algumas vezes, depois de insistir em muito, eu saía para alguns bares com elas. Não vou negar, era super divertido. Alguns rapazes até se interessavam por mim, mas eu não queria ninguém, não. Havia criado um bloqueio. Como explicar isso? Nem eu sei. Bom, Mi, a minha história começa a complicar exatamente agora. Eu, com 34 anos, e meu filho Pedro, com 18. Ele lindo, agora na maioridade, e com uma namoradinha. Ai, meu coração, sou daquelas mães ciumentinhas. Não muito, mas gosto de cuidar, saber se quem está com ele o trata bem. Enfim, o normal de qualquer mãe. Ai, minha amiga, eu sei. Eu tenho dois meninos. São pequenos ainda, mas eu imagino quando chegar nessa fase. Ai, meu coração. Ai, meu coração também, amiga. No segundo ano da faculdade de Pedro, ele começou a ter muitas demandas de trabalho de faculdade. E assim conheci alguns de seus amigos. Um dia, ele combinou que iria fazer um churrasco em casa após terminarem o trabalho da faculdade. E perguntou se eu me importava. Mas óbvio que eu não ligava. Fiquei até feliz por ele ter amigos. Além disso, eu sempre trabalhava aos sábados, fazendo unha na casa dos meus clientes. E nessas alturas, eu já havia deixado o salão de beleza onde eu trabalhava, e estava trabalhando por conta. Ganhava mais, e tinha minha própria clientela, tinha meus próprios horários. Era ótimo. Mi, nesse dia, eu cheguei em casa por volta de umas 18 horas. E eles já tinham começado o churrasquinho. A área com churrasqueira ficava nos fundos da casa. Um quintal bom, estava um dia bacana, uma noite bem gostosinha de calor. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui direto entrando e pensei. Bom, depois que eu tomar um banho, eu vou lá cumprimentar meu filho, e seus amigos. E fui para a cozinha tomar um gole d'água antes. Quando eu cheguei na cozinha, eu me deparei com um rapaz. Mas era, sim, um rapaz bem bonito. Bonito, não. Ele era lindo. Ele era forte. Ele me olhou de um jeito que eu fiquei, assim, desconcertada. Ele se apresentou e disse que não lembrava de mim da faculdade. Ah, não. Eu não estudo com vocês. Eu sou a mãe de Pedro. Prazer, Lidiane. Ele me olhou surpreso. Mãe de Pedro? Nossa, que sorte a dele ter uma mãe tão linda como você. Muito prazer novamente. Eu sou Henrique. Gente, olha que cena mais nada a ver. Mas meu coração acelerou-me. Não sei explicar. Achei na hora que eu só podia estar ficando louca. Tipo, que carência, Lidiane. Nem os amigos do seu filho você tá deixando escapar. Mas, gente, havia tanto tempo que eu não me relacionava absolutamente com ninguém. Nem beijinho. Quanto mais outras coisas. Eu tava realmente na seca total. Era uma opção minha. Eu estava legal. Mas aquele rapaz, de uma certa forma, que eu ainda não entendo, mexeu muito comigo. Mexeu real comigo, Mi. Bom, pedi licença e saí pra tomar um banho. Fiquei pensando na cena a todo momento. Eu resolvi que iria me arrumar um pouquinho e iria lá falar com todos. Mas agora, pra ser honesta, eu estava me arrumando com mais carinho. Eu queria ver Henrique mais arrumada. Afinal, ele acabava de me conhecer após meu longo dia de trabalho e eu estava toda descabelada. toda acabada. Me arrumei, coloquei um perfume bem gostosinho e fui lá. Quando Pedro me viu na cozinha, me chamou. Mãe, vem aqui conhecer o pessoal. Henrique estava em pé, encostado em uma parede e me olhou no instante em que eu apareci. Cumprimentei a todos e quando chegou na veja Henrique, meu filho disse. Mãe, esse aqui é o Rico, meu melhor amigo. Ah não, gente. Ah não. Não, não é possível. Claro, meu filho sempre falava de um tal de Rico. Rico pra lá, rico pra cá. E eu nem relacionei que Rico era o apelido de Henrique. Então, ele era o melhor amigo do meu filho, Pedro. Desde o primeiro ano de faculdade, eles iniciaram essa amizade e dali em diante não se desgrudaram mais. A namorada do meu filho chegou em casa logo depois. Enfim, eu estava conversando com Bárbara, Babi, como meu filho carinhosamente a chamava, e mais algumas meninas amigas dele. Pensei, gente, essa moçada de mais ou menos 18 a 20 anos e eu aqui com 34, sinceramente, Mia, eu estava me sentindo uma idosa. Ah, amiga, idosa, com 34 anos. Ah, não, para, vai. Eu entendo, são mais novos, mas idosa você não é, né? Com 34, imagina, você está na flor da idade. Para, para com isso. Babi conversou comigo sobre os amigos de Pedro e aí chegamos no nome do Henrique. E eu, claro, como quem não quer nada, perguntei se todos ali tinham namoradas, se elas viriam também para o churrasco. Babi, na hora, falou que Pedro era o único que namorava até aquele momento. Os demais só tinham assim, rolinhos. Bem, Mi, te resumindo bem, Henrique era o único que não tinha namorada nem rolinho. Os outros ainda tinham um rolinho. Toda vez que eu aparecia na porta da cozinha, Henrique, à distância, me olhava como se soubesse o que eu estava sentindo. Ele realmente me encarava, parecia que ele soube desde o primeiro momento que eu senti uma atração por ele. Após esse dia, eu não consegui tirar Henrique da cabeça. Passou uma semana, meu filho disse que Henrique havia pedido para ficar uns dias em casa. Henrique era do interior e vivia em uma república. E como estavam reformando o quarto, Pedro ofereceu nossa casa até que a reforma acabasse. Eram somente uns três dias. Mi, eu, G, Len. Eu fiquei sem saber o que falar e na hora eu falei, mas filho, nós só temos dois quartos. Onde ele vai dormir? Mãe, na sala. Henrique não tem luxo, tá tudo bem. Mi, ele iria ficar sexta, sábado e domingo em casa. E na segunda ele voltaria ao seu quarto na república. Ok, filho, mas explica que ele vai dormir na sala e tal, vai que ele não goste. Mãe, ele é super simples. Obrigada. Me deu um beijo e saiu. Eu só sei que eu nem consegui trabalhar mais aquela semana. Fiquei ansiosa. E quando chegou na sexta, depois da faculdade, vieram os dois para casa. Eu estava acordada, fiz algo para eles comerem. Henrique, muito gentil, agradeceu a hospedagem e eu bem sem jeito disse que ele poderia ficar à vontade e fui deitar, fui dormir. Eles ficaram um tempinho conversando e foram dormir também. E quem disse que eu consegui dormir aquela noite? Mi, sério, eu estava subindo pelas paredes, eu achei que eu só podia estar louca. Como assim? Eu senti isso por um menino. Henrique tinha 22 anos, quatro anos a mais que Pedro, mas mesmo assim era um menino para mim. Bem, a casa já estava em total silêncio. Era tarde, eu olhei no relógio e lembro que era umas duas da manhã. Decidi tomar um gole d'água e o caminho do meu quarto até a cozinha, eu teria obrigatoriamente que passar pela sala onde Henrique estava. Então, respirei fundo e fui bem silenciosamente até a cozinha. Eu nem acendi a luz para não dar nenhuma claridade na sala, porque poderia incomodar Rico. Quando eu estava bebendo água, olhando para o quintal dos fundos, distraída, senti uma mão no meu ombro. Eu levei um susto e quem era? Henrique. Gente, parece coisa de novela, mas juro. Eu virei assustada, olhei para ele, ele não disse nada, apenas me beijou e me pegou na cozinha e ali mesmo me fizemos amor enlouquecidamente. Menina, que bafão é esse, gente? E seu filho? Onde estava nessas horas? No quarto? Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Mas foi de um jeito, Mi, que eu nunca fiz na vida. Eu nem sei na hora e não falamos nada, só nos amamos ali mesmo na cozinha. E quando acabou tudo, ele me levou até o quarto, até o meu quarto, e voltou para a sala. Tudo isso em silêncio. O quarto de Pedro ficava no final do corredor, depois do banheiro, então ele não ouviu nada, eu tenho certeza. e como dormir depois disso. Menina, que coragem, hein? Corajosa você, bem só se seu filho levanta no meio da noite. Meu Deus, bora lá acompanhar. No dia seguinte, eu nem consegui olhar para Henrique. Pedro acordou, me deu um beijo, e Henrique me disse um bom dia me olhando fixamente. E eu, sem jeito. Os dois saíram e voltaram somente no final da tarde. Eu ainda, sem entender o que tinha acontecido, me perguntava, gente, será que eu sonhei? Não, não, não posso estar nesse grau de loucura. Eu fiquei em casa, fiz algumas coisinhas que estavam pendentes, revisei meu material de manicure, eu fazia isso todo sábado. Então, à tarde, coloquei um filme e assisti no meu quarto. Eu resolvi ficar lá, porque, sinceramente, eu não queria correr o risco de dar bandeira e do meu filho descobrir alguma coisa. Mas aí, mim, o destino, ah, destino, nos prega peças que não sabemos o porquê. Quando eles chegaram, foram para a cozinha, fizeram um lanchinho. Pedro foi até meu quarto e me deu um beijo. Meu filho sempre muito carinhoso comigo. Mãe, mais tarde, vou para a casa de Babi. Eu vou dormir lá. Ela me ligou agora chorando, acho que brigou com a irmã, me pediu para ir para lá. Eu vou deixar Henrique aqui, ele não vai sair. Então, ele vai ficar por aqui mesmo, tá tudo bem? Jesus amado. Ai, não estava acreditando nisso, mim. Eu só acenei que sim com a cabeça, o que falar, eu nem conseguia falar. Pedro, então, saiu e eu resolvi que iria enfrentar a situação. Afinal, eu era a adulta da história, digamos assim. Saí do quarto, eu ouvi a TV ligada na sala. Passei pela sala, disse um oi, sem jeito, para Henrique e fui para a cozinha. Era umas oito horas da noite. Rico veio atrás de mim e eu já fui falando. Olha, menino, você tem idade para ser meu filho, isso não vai acontecer de novo, isso foi um erro. E ele só disse, mas eu não sou seu filho. Me beijou de novo. E eu até tentei sair, mas não consegui resistir, mim. Mas dessa vez, fomos para o meu quarto e sinceramente, mim, ficamos horas lá fazendo amor. E naquela noite, com a casa vazia, aproveitamos muito a companhia um do outro, se é que você me entende. E conversamos também. Ele disse que tinha gostado de mim desde quando me viu e sabia que eu era a mulher da vida dele. Eu disse que era loucura tudo aquilo, mas que também tinha sentido algo por ele, assim que o vi. Minha amiga, que babado, ele então vamos lá. Seu filho saiu para ir para a casa da namorada, que teve um problema familiar, e foi dormir fora. E Henrique ficou sozinha na casa com você. Ah, com certeza isso ia acontecer. Com certeza. Meu Deus do céu, mas e aí? Vamos lá, bora lá, para entender o que aconteceu depois. Eu disse para Henrique, Henrique, se meu filho imaginar uma coisa dessas, ele não vai aceitar. nós dois somos muito amigos, melhores amigos, ele não vai me perdoar. Henrique disse, ele vai aceitar sim, porque o que sentimos é amor. Em resumo, isso tem uns meses. Eu e Henrique estamos juntos, nos encontramos em motéis, e eu estou tentando achar o momento certo, se é que existe esse momento, para contar a verdade ao meu filho, mas não encontro, não consigo. Henrique, às vezes, não aparece, não atende meus telefonemas, e do nada me dá desculpas. Eu fico insegura, porque eu sou totalmente fiel ao meu sentimento, a ele, mas ele, assim, eu não sei, é um garoto, então eu fico na dúvida em assumir esse relacionamento e me decepcionar com Henrique, e o mais importante, magoar o meu filho querido, o meu filho Pedro. Não sei se rico vale esse sacrifício, ele reclama que eu não assumo, e também não permite, e também que eu não permito que ele fale de nós dois para ninguém, eu não tenho coragem, me me ajuda, me dá um conselho que devo fazer, o lado bom é que com Henrique me sinto viva, ele é engraçado, ele tem pegada, é leve, é um relacionamento tranquilo, o lado ruim, é que ele é super novo, melhor amigo do meu filho, e sim, às vezes me dá uns perdidos, não sou boba, não sou eu amo com a maturidade de uma mulher feita, e ele diz me amar, mas pode ser um amor de fetiche por uma mulher mais velha, na verdade, eu até sei o que devo fazer, mas sofro só de pensar em deixar Henrique, ou principalmente, sofro em pensar em magoar meu querido filho Pedro, me me ajuda, um beijo, deixo aqui toda minha gratidão por ter contado da minha história, amo seu canal, amo você, um beijo, minha querida, beijos, minha querida, Lidiane, oh, minha querida, esse finalzinho aqui, a gente percebe a sua angústia, né, percebi muito aqui, lendo esse finalzinho, o quão angustiada você tá, ai, minha querida, vamos lá, tantas observações que eu tenho pra fazer aqui, olha, eu parabéns, né, pra você, pelos pais que você teve, né, hoje falecidos, que dor, né, que dor imensa, mas parabéns pelos pais que você teve, você vê como é importante a base, o apoio que você teve aí dos seus pais, e hoje você só dá sequência, né, tudo que a gente aprende, a gente dá sequência na vida, você teve esse apoio, você teve todo esse carinho, esse amor, e aí, e é isso que você tá dando ao seu filho, né, apoio, amor, e eu acredito que é por isso que você esteja sofrendo desse jeito, né, essa angústia que você tá sentindo agora. Pô, minha amiga, eu acho assim, você é muito nova, né, você é dona do seu nariz, mas, a gente tem que lembrar, eu penso dessa forma, tá, gente, antes da gente ser amiga de filho, a gente é mãe, né, então sim, tem, tem uma ali, tem umas escalas, né, nós somos mães, né, os filhos nos veem como base, nos veem ali como um alicerce, então, é muito complicado, minha querida, sabe, você se envolver, é, ali, nas amizades do seu filho, se envolver em todas as formas, né, com quem ele pode andar, com quem ele não pode andar, porque eu acredito que assim, a gente planta a sementinha nos filhos, a gente mostra o que é certo, o que é errado, e quando eles se tornam adultos, as escolhas são deles, e a gente vai estar do lado, para apoiar, né, para orientar, para direcionar, mas as escolhas são deles, então, ele escolheu os amigos, e aí, infelizmente, você se envolveu com o melhor amigo dele, eu acho que isso não vai dar bom, eu acho que isso não vai dar bom, minha amiga, eu, no seu caso, eu realmente, encerraria essa relação, por N motivos, o principal de todos, não iria magoar meu filho, de jeito nenhum, não vale, homem nenhum, vale isso, segundo, o Henrique, muito novo, você acabou, você acabou a sua história, falando que ele já, te está dando os perdidinhos, eu acho que isso realmente, como você disse, você mesma falou, que já tem a resposta, né, eu acho sim, que é um fetiche, é um fetiche, por ser mãe de amigo, é um fetiche, por você ser, uma mulher mais velha, mais experiente, então, eu acredito, que ele possa até achar, que ama você, mas ele, eu acho que não, né amiga, eu acho que, você merece um cara, mais experiente, um cara que sabe o que quer, ele está no início da vida, né, eu acho que você, tem que sair fora, sim, dessa relação, enquanto há tempo, talvez, depois que você, organizar aí, como Henrique, eu acho que talvez, vale você, sentar com seu filho, e conversar, porque, eu acho que a verdade, sempre deve prevalecer, você é humana, você é mulher, né, e você é mãe, então, resolva o seu papel, ali com Henrique, como mulher, né, e depois sente como mãe, e conversa com seu filho, se for o caso, peça desculpas, perdão a ele, porque foi uma fraqueza de mulher, e que isso já se encerrou, que não vai acontecer novamente, enfim, porque é complicado, você assume esse caso com o Henrique, como que vai ficar o sentimento do seu filho, perante os demais amigos da faculdade, o Henrique vai continuar indo para a faculdade, olha, é muito complicado, vai mexer muito com a cabeça dele, então, e eu acho que ele não está te fazendo bem, sinceramente, essa, um relacionamento, eu acredito que ele tem que trazer para a gente, uma coisa boa, uma paz, você não está em paz, de jeito nenhum, você colocou lados bons, né, que ele é um sentimento leve, eu não estou enxergando isso aqui, amiga, sinceramente falando, eu não enxergo essa leveza, nesse relacionamento seu com o Henrique, eu enxergo sim, que você está muito angustiada, que você ainda coloca que você o ama, será que você o ama? Eu acho que você está confundindo uma carência, né, um cara bom de cama, né, ele tem uma pegada, né, então, juntou a carência ali, com essa pegada dele, eu acho que você também não ama, né, é uma atração, foi uma atração, uma paixonite aguda, e acabou, sabe, bola para frente, fila que anda, e, deixa esse rapaz viver a vida dele, e vá viver a sua, se livre disso, esse relacionamento não está legal para você, ele está pesando muito para você, seu coraçãozinho está apertado, que eu estou sentindo aqui, então, ó, respira fundo e resolva isso, para mim, seria o melhor conselho te dar, sabe, resolva isso o quanto antes, e deixa ele ir, porque, não vejo, eu não vejo o futuro com esse menino, se ele fosse um rapaz, que estaria ali disposto, né, mas, pelo que você contou aqui, ele, rapaz, jovem, maturo, te dá perdidos, às vezes, não atende você, não, ele não quer nada por nada, ele quer só viver essa paixão, é um lance carnal entre vocês, é uma, foi uma atração mais carnal do que qualquer outra coisa, então, não vale, não vale aí, magoar seu filho assim, dessa forma, ele vai ficar chateado quando ele souber, ele vai ficar chateado, mas já vai estar tudo zerado, tudo resolvido, pior, para mim, seria ele ver você ali, com relacionamento com o Henrique, andando para lá e para cá com o Henrique, o Henrique na sua casa, como aí, namorado da mãe, não mais como visita, amigo dele, eu acho que aí sim, seria mais pesado, tá, eu espero sinceramente, que você fique bem, muito obrigada por ter escrito a sua história aqui, um beijo para você, tenta ficar bem, né, na forma do possível, e escreva aqui para a gente, quando você resolver tudo, para a gente saber o fundamento aí dessa história, combinado? E vocês, o que vocês acharam dessa história? Babado, né? Eu falei que é uma história bem, bem polêmica, né? É algo assim que, que mexe aqui, então deixe também o seu conselho aí para a Lidiane, o que você faria, qual conselho que você daria para a nossa amiga Lidiane? Ela deixa Henrique, ela continua, ela vive esse romance, porque ela é mulher ou não, ela separa, porque ela é mãe, o rapaz é amigo do filho, o que você faria? Eu também gostaria de saber, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, é muito importante para a gente, o like, comentários, porque o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e mostra para mais pessoas, que nos mandam mais histórias, e eu sempre estaria onde? Claro, aqui no nosso cantinho, no nosso cantinho de acolhimento, então, um grande beijo para vocês, e a gente se vê onde? Claro, aqui no Abrindo Histórias, beijos e bye!